Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, IMG com técnica, consultoria e contabilidade. Em 2014, o Sistema Senacom trocou sua diretoria e tem à frente de sua gestão o paranaense Mário Berti. A Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Acessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, a FENACOM, tem a responsabilidade de representar cerca de 400 mil empresas, as quais respondem a aproximadamente 6% do PIB brasileiro. Olha, o maior desafio é dar continuidade àquilo que vinha sendo feito. Porque a FENACOM hoje está num patamar de credibilidade e de respeito conquistado à custa de muitos sacrifícios. E se eu conseguir fazer com que superar esse desafio de manter essa credibilidade, eu acredito que o trabalho vai ser bem feito.